E olha só, ainda falando sobre tecnologia, foi inaugurado hoje de manhã, lá em Pinhalzinho, cidade do oeste do estado, o Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Leite. Gente, esse é um espaço único desse porte em Santa Catarina e está em uma região super estratégica, porque o oeste responde por 80% da produção do leite que é consumido aqui no estado. A reportagem é do Jovan Petri, vamos ver. São quase 4 mil metros quadrados. O Núcleo do Leite terá, além de laboratórios e inovação em leite e derivados, uma indústria de lácteos e laboratório da qualidade do leite. Para os produtores vai ser feita a análise do leite, em termos de qualidade, então não vai ser necessário encaminhar essas amostras para outras regiões do Brasil. A inauguração do Núcleo está em um local estratégico. O oeste responde por 80% da produção de leite de Santa Catarina, ou seja, cerca de 3 bilhões de litros por ano. Pode estar aqui o problema da solução futura para o leite. Afinal de contas, o Brasil ainda não está explorando o leite na sua capacidade produtiva e econômica. Os países de primeiro mundo que detêm tecnologia e trabalham com leite, hoje do leite tiram mais de 1.400 subprodutos e com isso agregam valor. Foram investidos até o momento cerca de 11 milhões de reais, recursos que tiveram a articulação e a viabilidade através da bancada do oeste da Assembleia Legislativa. É algo que nós vimos já há muito tempo tratando desse tema, desse assunto e conseguimos na UDESC encontrar esta grande parceira para a execução e também para dar continuidade ao trabalho. A implantação do núcleo vai consolidar a rota de integração do leite na região de fronteira, onde estão localizados 82 municípios. O projeto do Laboratório do Leite deu início em 2010. Quatro anos mais tarde, em 2014, teve a nomenclatura definitiva, Núcleo de Ciências, Tecnologia e Inovação do Leite. A estrutura física foi inaugurada na manhã desta segunda-feira. Todo o processo deve estar em atividade a partir do ano que vem. Teremos aqui, então, laboratórios, laboratórios de qualidade fisico-química e microbiológica. Teremos também a indústria de lácteos em escala piloto e também um laboratório de pesquisa e inovação.